Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. O Wellington Franginha. Nosso amor, nosso amor, nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão, por que razão Por coisas tão banais estragam o prazer Pra começar com essa aqui Nosso amor é lindo, é grande e um encanto Não imagino amor, por que brigamos tão Querida, a gente tem que se entender Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de que o amor se vê O amor se vê O amor se fez E esse é pra você dançar Alô Laércio Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Rapaz, já está com segurança na festa que é dançado Não está resistindo O nosso amor é lindo, é grande e um encanto O nosso amor é lindo, é grande e um encanto O nosso amor é lindo, é grande e um encanto Que a gente vai se tocar E o primo Vamos dançar Atenção, o Duan Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Bom, os Playboys E você se foi de mim Um dia lindo Já Tereza está por aqui Ao lado do Carlitão E eu não acredito Já já, Lago do Povo Se pra valer Se eu já me encontro Até o Josias vai Sabe que por mim Carlinha Monteiro O nome da emoção Está no meio do povão Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Um abraço para a tropa Do Sem Rumo Me fez tudo Está por aqui também E eu não estava Guilherme Macedo Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Aqui nós o marcante Que você dá valor Com o amigo Paulo Toda a família Toda a comitiva aqui Alô, Paulo Alô, posso falar Não tem ninguém com você Alô, mochinha É por aí, diga E o careca E foi engano Já juro, Deus Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Desesperada Completamente apaixonada O que você fez com você Vem me ver Alô, posso falar Não tem ninguém com você Olha o Castanhozini Tá comigo Um abraço Você é o secretário Só liguei pra te dizer Só liguei pra te dizer Me mostrou Me mostrou um paraíso Nunca mais me procurou O Natan O Natan Máquinas pesadas Nunca alucinada A galera da Serraria também Aqui no Ruminho Alessandro, Antônio O Paulo O Didio O pai Toda essa galera É fã do Didio Uma vizinha Tratada pela primeira vez Com a vizinha Com a vizinha Com a vizinha Tratada pela primeira vez Com a vizinha Com a vizinha Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Fiquei louca Galera do Macharico também Toda a galera Com o Henrique Rosa Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando E a Fabi E aí Fabi Se você fica Abraço nosso amigo Gabriel Vilela Cacharrato Futebraga Zoeira Sozinho O Jair Souza Júnior também Se você fica Com ela Eu vou embora Triste 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 Pra sempre Quando eu te vi Se você fica Se você fica Com ela Eu vou embora Pra lembrar Vixe Como eu estou Alô Xande Venha me fazer Filu, filu Por favor Quebra esse gelo Aristocrata Venha me ajudar Venha me ajudar Ser minha carna Em cima do Tenha Nosso amigo Lono A Ivanete também Sabadame Tá por aqui Um abraço Do Franjinha Se acalmar Tá todo mundo Pode gritar E aí Lendário Rubi Meão 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 Não atrapalha agora Meão 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 Que a tua Estamora Vem Meio Tudo acabou Entre nós Mas não te esqueci Falou doutor Mário Ainda penso em você E essa toca na Roma Cadê o Paulo? E ele escuta Confesso que tenho vontade De voltar atrás E começar Tudo outra vez Eu sei que você Também pensa em mim Eu sei que você Abraço bem Toda a galera O de Camutá Aqui comigo O Marilson O Deilson Louro Vitor Nosso amigo Marquinhos do conjunto Porque o amor Um abraço Entre nós Ainda não morrer Novo Rubi Vem amor Vamos recomeçar Galera da Baixada também Sem miséria Nós são enganos Louro da mão Vamos voltar Sem você Eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho E não vamos mais separar Meu bem Eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Que você não atende Eu tô quase novo Tô tomando o Júnior Por ali curtindo A caixa preta Papai Me sinto Aquela saudade Que lhe dá valor Por te amar Tá todo mundo junto E misturado Por ali Eu não ligo E aí? Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos Só eu e você Da égua Maria De Fátima A de Lucas Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Olha o dinheiro Empresário do açaí Rafael de Caratateu Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Até o Chiquinho Filho do Chico Do melhor hotel de Bragança Hotel Milênio Pega o telefone Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Gabriel Pescado Rafael de Jesus Alô Patrick Galera do pé de pano Fute sete Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Bragacite Quando as estrelas No céu despontar Acho que hoje é amanhecer Será que a lua Traz uma dose Eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno O sereno e o lua Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o lua Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me amas É pra ser o Boca Dirituia Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar E ela fala assim, Natan Quando estou perto de ti Minha vontade é de cantar Eu te amo Olha o Paulo do golfe também Eu também te amo Tá por aqui Alô, Paulo Eu te quero Eu também te quero Viva o Marcos 10 Nosso amigo Natan Tras máquinas pesadas Já ganhando o seu oi Na verdade oitenta e quatro Alô já ganhando o seu oi E nem mesmo o tempo Que dei Tiago Reis Eu te amo e tu me amas E que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Minha vontade é de cantar Minha vontade é de cantar Eu te amo E ela Eu também te amo Vamos pra ganchar Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu também te amo Alô Carnitão Não me abandone Novo lendário rubi Sou capaz de enlouquecer Cadê o Laércio O Laércio dando aquele balão PS Tereza Cristina Sem você Sem você não existo Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Você não pode imaginar Você não pode imaginar Eu também te amo O amor Que é quente como o sol Do mel tem um sabor Do mar a imensidão E da noite O copão do céu Não vou deixar você fugir de mim Nossa história não tem fim Aí tá por ali Tem tudo lá Novo lendário rubi Meu coração procura por você Eu preciso te ver Sem pena de mim E as mulheres vão lembrar Desse aqui Olha o abraço Nos amigos de Elcio O Edivan também Da Equatorial Sou feita de amor Por que me tratas assim? Só que tudo acabou É melhor desistir De mim Cansei de sofrer Quero acompanhar Rapaz, tem mulher Lembrando do ex É muita onda, né, meu irmão? Aí, Caju! Você saberá Seus amigos me falam Doan, embarcações Nosso amigo Flávio Da Pescada Marela Ario Anderson Da Pescada Marela também Eu tô fregando chorar Galera do Pescada Marela troux custom Superado E você Deixou Aqui dentro de mim Porque todos dias Eu vou respirar O ponto desta ilusão Dentro do coração Um abraço à produção do Nosso Moço Tornado o Malvadeu E o nosso amigo Laílson também O Ednan aqui comigo O Eduardo Toda a galera tá por aqui Um abraço do Brasil Vai encontrar outra Verador Júnior do Pneu MDB, Braguenço, Emerson do Açougue Avenida, Alessandro do Whisky O Cachorro do Ponte do Pão Que possa te tocar De você pouco a pouco Tocar seu corpo Fazer você sair Rosarine, velho Lufamentos Não pode esquecer, né? Na verdade, Rosarine, sempre que a gente chega aqui Recebe muito bem Nosso amigo Romildo do Frango, Isabela De Cássia, Patrícia O Baú e o DJ Thiago Marques O Galera do Galão Salve Vai, Rogério Família referência também Da Invasão Do Júlio e o Júlio e o Ivação Do quadro, meu irmão Respirar Por isso eu canto Bragacete pra lá e pra cá Só pra dizer te amo É um convite pra voltar Aí, seu puto! São loucuras e sedução Tá na gada, puto! Meu amor, eu quero te enviar Fora a boca! É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar É uma loucura sim O brilho do teu olhar O brilho do teu olhar O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar O meu prefeito tá aqui, ó Doutor Mário Júlio Olha a família Referência também Da Invasão Invasão do Júlio Um abraço Toda a galera Tô aqui no Rubi Novo Rubi Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que vão Lucas, tu acha aí? Vira Do meio Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Consinto o potentão do Pará Guerreirão, minha moça Viz de marque, viu, primo? Homem da emoção Cadê o vereador Bruno Lima, Carlito? Guerreirão, potentão do Pará Guerreirão, minha moça Bruno Lima, o nome da emoção Meu amor As ondas são o meu Deus Um abraço no Brasil Tamo junto E você, você e eu E ae? E ae? Ae? Playboys Novo Lendário Rubi Novo Rubi Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha, princesinha, esse senhor A linda princesinha, dona do meu coração Quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria Do teu lado quando estou Eu sou sua terceira Você é o meu tesão, jamais eu vou querer Você longe de mim, você é o meu amor Meu início, meu fim Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria Um abraço a galera do Mix Inimigos do Fim aqui comigo Lima Neto e Cíntia de casa Pra você que está bom Um abraço a seu amigo Eduardo Pitch Muito sensual Aqui comigo toda a galera da Hot Black Tá todo mundo partindo a pedra aqui no Rubi Tô louca pra te ouvir Que bom que está aqui Quero de novo esse amor Eu nunca te esqueci Você é o melhor pra mim Agora faz pra mim aquele show Aquele show Pois minha paixão é o lendário Rubi A nossa história nunca teve um fim Eu tentei viver outras emoções Mas só você é o meu grande amor Eu vou cantar pra ti Eu vou te seduzir É o nosso hino Um beijo e um olhar A história de amor Que nunca acabou Então chega aqui, batidão É o lendário Rubi Que está no ar Pois minha paixão é ter você aqui No jogo também do Capão Seu puto Uma história nunca E o Tecaba No fim Você é meu Rubi Poderoso sim Você é o dono do meu coração Rubi É fruto sensual Aceita o amor E aí Secretário Vinícius Amigo do Carlito Tá comigo também Um abraço do Franchinha Chega a noite Eu vim de você Esperar Me abriu Eu vou dormir Você acusar Ao dia Eu vou me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha triste Nesta solidão Não posso suportar Conseguir casar Isso é perdido Do meu coração Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha triste Nesta solidão Não posso suportar Eu sou de marcante Pra você dançar Pra você curtir Reviver Tempo bom Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer Tenho amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai Consumindo meu corpo Tenho amor Escofilho Escovens que inunda E alegra meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver Pelo minha vida Um amor que fará O teu Abraço nosso amigo Quarteto Fantástico Aqui comigo Abraço Camiluno Matrix Chamei Sua primeira dama De cap Vou seguir te Ai, capa, né? Entre as batidas Do teu coração Um beijo cheio Meu Deus Eu não sabia Que um amor Tão puro Pudesse existir Do teu coração Até a próxima Lauriniana Estesca, aqui comigo, um abraço Batati da Moto, Moto Hub, aqui comigo Não, 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 não A galera tá muito famosa Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi Menina Menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você é o avião Você é o trem e eu a inserção Menina Menina Eu lembro beijos e poesia Só na pele você me lupia E eu dizia Baby, I love you Novo lendário Rubi Eu lembro a cara que você fazia Há muita onda essa música Que eu lembro que não existia Beijos, poesias Quando o cara tá com uma mulher, meu irmão Ela só quer amor, ela só quer tudo Aquele carinho maravilhoso Eu lembro beijos, luz e poesia Gostar na pele você me lupia E eu dizia Baby, I love you Baby, I love you E vai acertou Eu lembro a cara que você fazia Será que lembro que não existia E você dizia Baby, I love you Baby, I love you Quem sabe eu ainda sou uma garotinha E aí, papai Estou esperando o ônibus da Família Baluarte também Toda a galera da Baixada aqui comigo Cansada com minhas meias, três, quatro Um abraço também a toda a equipe Vígado de aço Baixo pelos cantos Galera lá do bairro Do Júlia 4 Alguém comigo Olha o Caio Do Paredão UFC Príncipe virou um Rivo Tá com a gente, mestre Viver dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança Que não conheço a verdade Parabéns, doutor Mário Júnior Eu sou o próprio de malandragem Raimundão passando pra ele Pai Deguão E que tal essa aqui? Meu Deus do céu Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira A vida de balada A vida de remoada Agora me ensina E aí, Bragacite Se você me amava Porque me machupe agora Se me amava Você foi me trair Fala pra mim Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu lado O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou meu coração Partido Os amigos da Chevala E agora me ensina Tá comigo Tá comigo, abraço Eu não vou ser de pena De te ver sobrando Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender De vacilar comigo Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu lado O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou meu coração Partido E agora me pintar A violência Que ainda Eu não vou ser de pena De te ver sobrando Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender De vacilar comigo Só dizendo pra galera Que já estamos na reta final Enquanto isso A gente vai tocando Olha o nosso amigo O grande Rausinho Pescada Tá comigo, abraço Vamos lembrar Vamos lembrar Quero ver Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero ver Domingo dia 27 de outubro Lançamento da nave O novo Rubi A nave do som Rubi a nave do som Da sede do comercial Em Unituia A Lombuca Prepara tudo E no Fitch E de um boy Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Não faz isso Comigo Eu Preciso Do teu abrigo Meu bem Por favor Faz isso Não Eu preciso De carinho E atenção Já caminhando Na reta final Galera Louco sou Te olhando Estou Não dá pra conter Eu te amo Calado Prefiro esconder Pra lembrar Meu irmão Meu corpo Estrenante Olha a cachaça aí Vem com a linda Não dá pra matar Na gatinha A cachaça Os timbas Seu puto Desse Olha o dia em boca Diga e tuia Pra matar na gatinha Sou eu Sou eu Mas posso até sonhar Que vou te amar Sei que é difícil Mas vou superar Quero te ter Preciso te ter Mas tenho medo Amigo de Gubala Também sua primeira dama A Daiane Os de Brades O Márcio De Augusto Correia Banda Amazô E agora Entre razões E razões Quem prevalece É o coração Alô Caju Cadê tu? Esse maldito Besejo O culpado Sou eu Mas posso até sonhar Que vou te amar Sei que é difícil Vou superar Quero te ter Preciso te ter Mas tenho medo De te dizer Eu amo você Olha ali Vermelho Credo de que algum dia Você possa mudar Oi, oi Giane Estou bem que louco A Keyla, a Lena Bora, Isa E a dezoito Oi, elas estão Em pré-quartel Novo Rubi O amor que um dia Eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer Meu eterno amor Não vivo sem te ter Mais a pena Ao mundo inteiro Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou das coelhete Meu amor Te amo tanto Você na seu corpo Eu te amo Mescara amarela Também a Vânia, a Geisa O Gato Mau Valdão Moto Táxi A galera de Azul do Teua E o Paulo Remix também A Anne da Loja Teu amor Casa dos sonhos O seu amigo Neném Da purificadora Gonçalves Aqui comigo Marinho Moto Táxi Seu nome é Um abraço do Franchillo Mano Novo lendário Rubi Me abraça se for Não diga que eu fui Um abraço Toda a galera do seu puto Feito parar o tempo Para ti Fecho os olhos Vejo você Quantas vezes Me entreguei A oito braços Para não pensar em ti O copão do seu puto, meu irmão Oito em boca, direto de Ituia Mestre Nathana, de uma máquina pesada Tá muito famoso, né, Nathana? Abre coração Uh, uh, uh Insensato De joelho de peço Chama por teu nome Não vá, não vá Jamais E aí, galera E aí, galera Na parede Na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá Por que você se esconde? Chego do trabalho Um banho e sai à noite Novamente A te procurar Com medo De dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me Decidi Com você Vou ser feliz Com você que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Com você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Meu amor Saudade Saudade É com ele Wellington Franginha Wellington Franginha E a sequência da Caixa Preta Dizendo, galera Que já estamos já Tocando as últimas Músicas Já na reta final Do Tchau Mistrua Olha aí no seu relógio Vamos até três e meia Na festa da vitória Do céu Do doutor Mário Júnior Quando você for até Recife Não esqueça Não esqueça Dos livros de Cordel E o artesanato Do meu Recife Mas parece Coisa lá do céu Como tem moça Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça E a velha E a velha linda Que coisa mais linda Como tem moça Quando você for até Recife Não esqueça das teiras e do chapéu Pois as praias Que o sol E o sol Me recebe E o sucesso garantindo E aquela saudade legal Maracazú Ponte do Palma Ela é a purificadora Aqui de pregança E aí meu Saudade rolando aqui do Rubi Isso aqui é o lado Do nosso amigo Secretário Vinícius Na verdade existe Vale Mas você se destaca Sendo um cara querido Do povão Aquele cara Tete a tete Faz o corpo a corpo E todo mundo No seu olhar Na sua sintonia Sabe que você gosta De alegria Mas a gente Temos horários Pra cumprir Vamos até três e meia Já caminhando na reta final Esse é o nosso lendário Rubi Na festa Do líder Raimundão Passando o bastão Para o doutor Mário Porque o trabalho Tem que continuar É o MDB Que ele é Sendo aqui em Bragança No fibro Até amanhã E vai 10 de novembro Mais Que a mãe É baqueiro Aqui em Bragança Carnido Secretário Vinícius O tempo todo Quando te traz Uma atração nacional Eu queria ser bem mais Aí traz A atração nacional Estourada Aí tu traz A atração regional Estourada De você Pode ser Zé Vaqueiro E lendário Rubi Pensa com carinho Depois do pedir Eu conto as horas Que faltam Pro dia Que vem Não quero Festival Júri no confirmado Lendário Rubi De segura De segura carinho Do que Bragança É nossa Fico pensando No que você Possa dizer Se já contou Toda galera do Catapuda Como machuca meu peito A dor de esperar Já estamos na reta final Tem sido sempre assim Você Você Longe de mim Longe de mim Tem sido tão ruim Você Tão longe assim E eu Tão triste Sem você Por que Por que Por que Você Não quer voltar A mim O meu mundo Amigo Negubala Um abraço pra você Meu bem Minha vida É você Também Porém você Só quer Fazer Sofrer Negubala também Nossa primeira dama Na Riane Meu coração Quieto Um abraço do Fragir Todo seu Mas no dia Voltará E aí A mim Nesse dia Valeu Pregança Olha o Jefferson Do Tapanan Olha o Rony também Voltou Ad Coracide Incrido de Belém Gizão Gleixo também Aqui no Rumi Meu bem Valeu galera Agora Valeu galera Eu sei Sou bem Feliz Canal Júnior Saudade O canal Que é sucesso No estado do Pará Tchau 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 Tchau